Com uma população de 1 bilhão, 386 milhões de pessoas, a China, que esteve no epicentro do coronavírus, embora tenha acordado tarde, arregaçou as mangas, agiu firme e lá, no olho do furacão, a situação hoje é de controle absoluto. No resto do planeta, os governos oscilam entre medo e exageros caóticos e ações com equilíbrio científico razoável. Felizmente, o Brasil, e particularmente o Estado de Goiás, se juntou ao time da sensatez. O SUS lançou um excelente aplicativo, Coronavírus-SUS, que explica criteriosamente os cuidados a serem tomados, onde encontrar ajuda próxima, tudo sem alarde e sem firulas desnecessárias. O governo de Goiás seguiu a mesma cartilha, criou uma força-tarefa, já se reuniu com todos os setores cruciais e, principalmente, ouviu o conselho de médicos e cientistas que entendem do assunto. Olho no olho, isso se chama maturidade funcional. O momento exige doses exatas de prevenção, cautela e planejamento tranquilizador. Como sempre afirmei aqui, é uma crise séria que vai passar. A China provou isso.